Música Muitos aqui não entenderão o que me aconteceu Uns acham estranho e um pouco incomum Mas irão com o tempo entender Eu sinto o meu coração bater No ritmo que vem do céu Nem sei que isso fosse tão difícil sentir Mas agora certo estou Eu fui chamado por Cristo Mandado por Deus Pelo Espírito Eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida amigo quer te dar Coloquei a vida nas mãos Do maior mestre compositor As suas palavras são poemas pra mim Teu amor faz me escrever Quando eu me fez Então eu senti Que o novo amor em mim brotou Pensei que esse amor Nova vida amigo quer te dar Eu fui chamado por Cristo Mandado por Deus Pelo Espírito Eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida amigo Nova vida amigo quer te dar Amor, Brasil é, e o São Brasil é lindo que te é.